Nós vamos agora dar uma voltinha no nosso quadro na garagem, mas antes eu vou conversar com a nossa querida convidada, a Lupe Dualib, que eu já vi algumas apresentações da Lupe, há muito tempo atrás eu fui em um evento e ela estava cantando, e hoje, olha só, ela está aqui no programa Conexão, juntinho comigo. Prazer, Lupe. Surpresa boa, não é? Fala um pouquinho sobre a sua carreira, Lupe. Olha, Sônia, eu estou completa os 30 anos de carreira, ano que vem, e pautada toda no bar, muito na carreira de bar. E eu resolvi fazer da música de bar um show, e não uma música ambiente. E comecei a trabalhar nisso, mudando essa perspectiva que a gente tinha e trazendo uma proximidade maior com o público. E foi muito bacana isso, todo esse processo. Hoje, eu estou encarando palcos totalmente diversos, em vários lugares, viajando no país, cantando com artistas conhecidos, e uma carreira também muito próxima do público, porque também canto em bar. Eu acho interessante conseguir fazer, juntar esses dois elementos, porque normalmente são separados. Entendi. Então, quando você fala música que são tocadas em bares, você faz uma seleção musical a seu gosto, ou você sai colhendo a preferência daquelas pessoas que frequentam os locais onde você está tocando? Então, a diferença foi exatamente essa. Ao invés de ser uma repetição da música que estava sendo ofertada pelas rádios ou TVs, simplesmente, eu passei a preparar um repertório que não era só isso, mas músicas que fossem um nível mais elevado, que as pessoas assistissem ao show e não só ouvissem como uma música de fundo ou cantar, porque é simplesmente uma moda. Se a música é atual e ela é legal, ela combina com o que eu estou, com a minha proposta, é lógico que eu trago ela para o repertório, porque, afinal de contas, são muitas horas cantando. Então, faz aí uma demonstração, mostra um pouquinho dessa música que você apresenta nos seus shows. Olha, eu vou fazer uma canção que eu dei uma transformada nela para ficar mais show. Então, é uma canção que o Fagner gravou, Espumas ao Vento. Opa! Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL